A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Query 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 You were always the one who could make me smile Life with you was always worth my while I hope to maybe one day look in your eyes once more Cause I'm always thinking of you Today I look back to the love that we both once shared It's only now that I'm alone I realize you don't care Don't care no more Cause I'm mad about you You let me down You broke my heart I'm so confused Cause I'm mad about you I'm not the same How can I be Girl can't you see I'm mad about you My mind looks back to the days when I love one shot I can't help to think what you left behind I tried so hard to make you see how much I loved you Can't you hear me crying for you You had a love that would last forever But I know I've dedicated so much time just to see you go Please stay with me Cause I'm mad about you You let me down You broke my heart I'm so confused Cause I'm mad about you I'm not the same How can I be Girl can't you see I'm mad about you You let me down You broke my heart I'm so confused Cause I'm mad about you I'm not the same How can I be Girl can't you see I'm mad about you Freestyle is not dead We need this Had a love that would last forever I know I've dedicated so much time just to see you go Please stay with me Cause I'm mad about you You let me down You broke my heart I'm so confused Cause I'm mad about you I'm not the same How can I be Girl can't you see I'm mad about you You let me down You let me down You broke my heart I'm so confused Cause I'm mad about you I'm not the same How can I be Girl can't you see I'm mad about you Girl can't you see 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 Tchau, tchau 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 Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É muito legal, então me recorda essa época. Também rolamos o Sami, Tonight, Sami Cena, Tonight, muito legal. Depois viemos com o Lil Suzy, Now and Forever, Rebeca, It Was You. Também Angel Rodrigues, featuring Ana Cristina Revolution, uma versão de Jorge Orreda Electro Break Extend Remix. Rapaz, até o nome é Extend. Então, aí viemos, caímos pro Old School, né, com o som de Roku, Destiny. Muito legal, nossa, adoro, adoro essa música. Hi Gil, Just Another Lover. Ah, essa aí não era decoreba não. Apesar que não tem nem como eu ter as decoreba só de agora, né. Porque o caderno que eu tinha, já foi pro espaço há muito tempo. Mas eu tinha, nossa, eu tinha muita decoreba. Mas no intervalo de 10 anos sem mixar, os cadernos foram pro saco. Aí acabei fazendo novas decorebas. Mas essa aí já virou decoreba porque fica certinho, né. Bem legal. Tony Garcia e Crystal, feel the music. Essa aí me lembra uma certa rádio aí que é bom nem lembrar, né. Serjão e Giovanni sabem do que eu tô falando. Ai, ai, ai. Lil Suzy, Check Your New Arms, versão Extend Bro. Muito legal aí. Só um começo um pouco maior, né. Encerrando aí com o Serenity featuring Shao Davis Sacrifice. É, é, legal, legal. Não, eu tinha, tinha, tinha. Eu tinha bastante, nossa, eu tinha um caderno com várias sequências. Com várias, mas não sei onde foi parar esse caderno aí faz muito tempo. Na época das BDs ainda, BDs 250 e Mixer Corros. Se fosse hoje o Mixer Corros e as BDs 250 eu tava lascado. Por causa que o fone tava muito ruim. Mas aí, como a tecnologia ajuda bastante, né. Tem o vídeo e também o som aqui em cima fica bem melhor. Dá pra fazer de boa, mesmo às vezes com alguns probleminhas. Bom, mandando um abraço. Grande Giovanni Rock. É, mixou muito ontem às 19 horas, né. Rodrigo Lorenzoni também com as suas sequências aí. Muito show de bola. Ontem rolou uns remixes. Que amanhã, é, eu ia começar a baixar os remixes do DJS. Mas é muita coisa, muita coisa. Então eu vou deixar pra amanhã. Amanhã eu começo a sugar geral lá. Muito legal. É, Rodrigo Lorenzoni mixou ontem às 20, né. Sérgio Henrique vai fazer agora, depois de mim. Ai, tô quase se entregando no horário, hein. Que beleza, coisa linda. Tem que dar exemplo, meu irmão. Dona Maria de Lourdes também. Um beijo pra senhora. E o Fritz aí, um abração. E a todos que curtiram aí dentro e fora do chat aqui. Ou pelo Facebook aí. A todos, um abração. Deixa eu pôr o fundo aqui de novo. Só pra encerrar, né. É, um abraço a todos. Bom, vamos agora ficar com o grande Sérgio Henrique. Mixar muita coisa legal aí nas suas CDJs. Eu, Fábio Félix, volto semana que vem. É, às 19, às 19, às 21 horas. Sexta-feira que vem, tô voltando às 21 horas. É, ia ter umas mudanças de horários aí. A gente tá até discutindo um pouquinho com o Sérgio aí, né. A gente tava debatendo. Mas eu vou deixar mais pra frente aí, beleza. Então, a gente vai pensar sexta-feira direitinho. É, mas então, sexta-feira que vem eu volto aí às 21 horas. Agora fiquem com o Sérgio Henrique. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença. Também quero mandar um abraço a todos aí que estão curtindo os vídeos que eu tô postando. Os sets, né. Até o pessoal pedindo uns sets que eu tinha postado há muito tempo atrás. Vou repostá-los, tá. Então, um abraço a todos. É, precisamos repensar mesmo. Um abraço a todos e até semana que vem. Fiquem aí com o grande Sérgio Henrique. Fui! A máquina de tocar sucesso. T-T-T-Company Dance.